Música Todo lugar do Brasil arrasta a multidões Olha a chegada do Everton Silva para o cruzamento aqui na segunda trave Josiel ajeitou pelo meio, toque do Everton, tirou a zaga Pela volta para o Josiel Passou pelo Marcelinho, está dentro da área, tocou para trás Ibson ajeitou, Cleverson, a bola explode no Ricardo Conceição Vem a cobrança do escanteio para o time do Flamengo A cobrança do Ibson, ela vem dentro da área, subiu Josiel Gol do Flamengo Josiel A cobrança veio, aquela bola saindo do goleiro Josiel na segunda trave, na entrada da pequena área, testou firme de cabeça Neneca foi, mas não deu para ele na marca de 32 minutos O Flamengo abre o placar Quem é que diz que atacante do Flamengo não faz gol? Olha o Josiel aí Flamengo 1, Santo André 0 Maurício Noriega, André Rizek Gol de centroavante que sabe se posicionar na área Que dá um bico na má fase, subiu muito bem É o Nunes que está marcando ele, um centroavante marcando o outro A cobrança do Dionísio, passou bem o Antônio Flávio, recebeu aqui na direita Tentou cruzar, a bola bateu, sobrou para o Nunes, dentro da área está de costas, teve que voltar Olha o Ricardo Conceição, golaço! Gol do Santo André! Um foguete do Ricardo Conceição de pé esquerdo Houve uma indefinição ali da zaga do Flamengo Que no lance anterior, quando o Antônio Flávio tenta cruzar Os jogadores dão uma parada porque ficou todo mundo olhando para o juiz Porque a bola bate no Toró Ficou a sensação que poderia ter sido falta Aí o Nunes domina de costas e ajeita Olha ele rola, fala, vem Conceição Um foguete de pé da esquerda no canto esquerdo do Bruno 44 minutos e empata o Santo André 1 a 1 Todo mérito para o Ricardo Conceição Que foi muito feliz no chute E para mim a bola passa entre as pernas do Everton E atrapalha um pouquinho a vida do Bruno Escobar, bonito corte para cima do Eric Flores Tentou, boa bola, Ricardo Goulart, cruzamento na área Na trave! O Bruno fez golpe de vista achando que ela ia para fora Ela pegou na trave esquerda do Flamengo E o Flamengo tenta responder no contra-ataque Grande bola, Josué, posição legal por Calbertura Calbertura, golaço! Gol do Flamengo! Outra vez, Josué! A bola pega na trave do Flamengo do lado de cá No contra-ataque o Flamengo sai rápido a metida de bola do Ibsen E aí o Josué com muita categoria Esperou na NECA sai e bateu por cobertura Para colocar de novo o Flamengo na frente 2 a 1 Olha a Garrizaki É o típico gol que ilustra a mudança da fase A bola não entra na trave Na falha do Bruno O lançamento do Ibsen tinha o endereço certo Para cortar o jogador do Santo André Acaba melhorando o lançamento do Ibsen E oferece a bola para o Josué O que conclui com rara frieza E faz um belíssimo gol